Proveitosa. Feito com repercussão geral. Para prosseguimento, não é, ministro de Stoffel? Sim, é uma vista de um caso da relatoria da ministra. Sim. Recurso extraordinário número 559-937. Precussão geral reconhecida no recurso extraordinário 559-607. Não vota a ministra Rosa Weber, neste caso. Sr. Presidente, eu estou acompanhando a ministra Ellen Grace. Vou pedir para o auxiliar distribuir o voto. Sim. Mas aqui se trata da PIS com fins de importação. A Constituição, no 149, parágrafo 2º, inciso 3º, a linha A, deixa claro que poderá ter alíquotas baseadas ad valorem, tendo por base o faturamento a receita bruta ou o valor da operação. E no caso de importação, o valor aduaneiro. O que que fez a legislação? A legislação atacada aqui estabeleceu o valor aduaneiro, abre aspas, acrescido do valor do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias. A ministra Ellen Grace glosou essa parte do dispositivo, entendendo-o inconstitucional. Eu estou acompanhando a sua excelência, trago o voto por escrito, se for necessário faça a leitura, mas eu estou distribuindo. A senhora está acompanhando a relatora. Então, para declarar a inconstitucionalidade da expressada. A conclusão da ministra Ellen foi a seguinte. Ante todo o exposto, reconhecendo a inconstitucionalidade da parte do artigo 7º, inciso 1 da lei 10.865, 2004, que diz, entre aspas, acrescido do valor do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sob prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação ICMS, incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, fecha aspas, por violar o 149, parágrafo 2º, 3A, acrescido pela emenda constitucional 33-2001, nego o provimento ao recurso extraordinário. Aos recursos sobrestados que aguardavam a análise da matéria por este STF, aplica-se o 543B, parágrafo 3º do CPC. Estou acompanhando, senhor presidente. Acompanhando a relatora que negou o provimento ao recurso extraordinário. Sr. Presidente, eu também tenho um voto escrito, eu vou fazer a juntada, mas a conclusão é a mesma. Na verdade, o grande argumento da Fazenda aqui é a aplicação do princípio da isonomia, para equiparar operações de importação com as operações internas. E, a fim de equalizar essa isonomia entre esse tipo de operação, ampliou indevidamente e legitimamente a base de cálculo das operações de importação. Essa isonomia, se for o caso, tem que ser equacionada de uma maneira diferente, quem sabe reduzindo a base de cálculo das operações internas, ou fazendo através de alíquotas diferentes. O que não pode é, a pretexto do princípio da isonomia, ampliar uma base de cálculo que a Constituição não prevê. Eu acompanho a relatora. Sr. Presidente, esse argumento da Fazenda, em relação à isonomia, ele incide, no meu modo de ver, em algumas premissas equivocadas. Em primeiro lugar, há uma regra constitucional que estabelece, com base econômica, o valor aduaneiro. Bom, se é uma regra constitucional, não entra em cena os princípios. Os princípios, eles cedem diante das regras constitucionais. Mutatis, mutatis, foi o que ocorreu aqui, por exemplo, quando, no julgamento da ficha limpa 1, havia o princípio da moralidade, mas havia o artigo 16 da Constituição Federal, que era expresso. Então, aquele princípio não poderia sobrepujar aquela regra constitucional. Aqui, exatamente, ocorre o mesmo. O artigo 149 estabelece como base econômica o valor aduaneiro. E esses conceitos que são introjetados na Constituição Federal, eles não podem ser ampliados por lei ordinária. Aliás, o Supremo Tribunal Federal utilizou, digamos assim, o mesmo raciocínio quando acoimou de inconstitucional a base de cálculo do faturamento prevista pela Lei nº 9.718, que o faturamento era um conceito introjetado na Constituição, quer dizer, a legislação infraconstitucional e o Código Tributário estabelece que esses conceitos não podem ser modificados. E o que fez aqui a lei estadual foi exatamente mudar a base econômica e dizer que valor aduaneiro é o valor aduaneiro previsto pelo GAT e mais o valor das contribuições e mais o valor do ICMS. Então, há esse problema. O segundo problema é que esses valores de importação, eles obedecem a uma sistemática transnacional. Então, não pode modificar isso para uma lei ordinária sem que antes se obedeça os limites do tratado. E, por fim, senhor presidente, eu colho nas limitações do poder de tributar que a mudança dessa base econômica somente poderia ocorrer, quando muito, se possível, por lei complementar, e que também não foi o caso, que era uma lei ordinária. E, mesmo assim, encontraria o ópice da redação constitucional. Eu acompanho integralmente o voto da ministra Helen Grace. Senhor presidente, eu também estou fazendo a juntada do meu voto, mas é rigorosamente no sentido que o ministro Toffoli agora traz e que acompanha a relatora, para negar provimento ao presente recurso e reconhecer a inconstitucionalidade também da expressão acrescido do valor do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ICMS incidente no desembaraço aduaneiro do valor das próprias contribuições do artigo 7, inciso 1, da lei 10.865. Faço a juntada do voto, acompanhando, portanto, a relatora. Ministro da Valença. Presidente, da mesma forma, eu acompanho a eminente relatora e agora o profundo voto apresentado pelo ministro Dias Toffoli, observando que o rol do artigo 149, inciso 3, a linha A, é um rol taxativo, ele estabelece as bases econômicas sobre as quais podem incidir as alíquotas desse imposto. E não é possível, como notou também o ministro Luiz Fux agora, que a lei ordinária amplie este rol taxativo consignado na Constituição. Então, portanto, com a relatora para estipar a expressão por ela excluída da lei em foco. Também eu acompanho a relatora, tal como já foi aqui destacado nos votos antecedentes, digo que, a rigor, isso não há nenhuma novidade na jurisprudência do Supremo. Eu menciono, por exemplo, o julgamento do RE 390-840 da relatoria do ministro Marco Aurélio, que discutia, dentre outras coisas, se o conceito de faturamento e receita bruta são sinônimos para fins de incidência do PIS e da COFINS. Assentou, então, o ministro relator, no que interessa, que a hierarquia das fontes legais, a rigidez da Constituição, a revelá-la, documento supremo, conduz à necessidade de as leis hierarquicamente inferiores observarem-na sob pena de transmudá-la com nefasta inversão de valores. Ou bem a lei surge no cenário jurídico em harmonia com a Constituição Federal ou com ela conflita. Outro exemplo retirado da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que corrobora tal posição é o julgamento do RE 116-121, redator para acordo, o ministro Marco Aurélio, no qual se discutia a incidência do ISS na alocação de bens móveis, extraindo o trecho do voto do ministro Celso de Mello. Cumpre a sinalar, por necessário, especialmente em face das considerações expostas, que a legislação tributária emanada de qualquer das pessoas jurídicas não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal para definir ou limitar competências tributárias. Em outras palavras, quando a Constituição estabeleceu, portanto, a possibilidade de instituição da contribuição social com incidência sobre o valor aduaneiro, fez alusão aos institutos privados de que seja de importação e valor aduaneiro. E, assim procedendo, adotou o conceito trazido na doutrina e, principalmente, nas normas constitucionais sobre a valoração aduaneira, tomando por base os acordos do GAT, de 1947 e de 1994. Portanto, a Carta da República, ao possibilitar a incidência do piscofins de importação, utilizou-se do conceito de valor aduaneiro existente na doutrina e estabelecido expressamente nos acordos do GAT, tendo em vista serem eles as normas que determinam as regras do comércio internacional brasileiro no tocante à tributação. No Brasil, integra o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração aduaneiro utilizado, o custo do transporte das mercadorias importadas até o porto ou aeroporto alfandegado de descarga, ou ponto de fronteira alfandegada, onde devem ser cumpridas as formalidades de entrega da entrada no território aduaneiro, os gastos relativos à carga, descarga e manuseio associados ao transporte das mercadorias importadas e custo do seguro das mercadorias durante essas operações. Assim, não há dúvida que a lei, ainda que dotada de boa intenção, ampliou a base de cálculo das contribuições para fazer com que incida o subvalor aduaneiro acrescido no montante pago a título de CMS importação e das próprias contribuições sociais. Assim, aparentemente, não há como negar que ela incidiu em constitucionalidade. O argumento também da isonomia aqui não colhe até porque, como disse agora de forma muito clara o ministro Teori, é necessário que haja, de fato, a observância das balizas pré-estabelecidas no próprio texto constitucional, uma vez que não há que buscar a isonomia no ilícito. Quer dizer, na verdade, esse é o problema. Se, para atingir o objetivo, tem-se que violar a regra clara do texto constitucional, obviamente que não se está aqui a aplicar corretamente o princípio da isonomia, porque o próprio texto baliza o critério. Não se trata, na verdade, aqui sequer, de conflito entre o princípio da isonomia e a regra clara. Se trata, sem dúvida, de má aplicação do princípio da isonomia. Sr. Macauret. Presidente, já não tenho de cabeça o voto da relatora, mas, na assentada em que proferido, fiz anotações. E uma das primeiras anotações lançadas foi a seguinte, registrar o voto da relatora. Muito bom. Presidente, o que temos na espécie? Não se discute a incidência do PIS e da CONFINS sobre importação de produtos e serviços. Não está em jogo a incidência em si, mas a base da incidência. Porque veio o inciso 1 do artigo 7º da Lei 10.865, barra 2004, e previu que a base da incidência seria acrescida do valor do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação e ICMS, incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições. O presidente aditou-se, numa via imprópria, o que se contém na Constituição Federal. Porque a Constituição Federal é explícita ao prever e o figurino dos tributos em geral está na Carta da República, que a incidência se faz sobre o valor aduaneiro. Não seria considerada fúria arrecadadora suficiente essa base de incidência. E já tive a oportunidade de dizer que contribuinte não fatura tributo. Quem fatura tributo é o Estado. Não há como participar a ficção jurídica quando a norma é expressa a respeito da matéria para colocá-la em segundo plano. Por isso, enaltecendo o conteúdo do voto da ministra Helen Grace e tinha consignado a necessidade de ressaltar a proficiência desse voto, acompanho sua excelência. E desprovejo, portanto, o recurso interposto pela União, declarando a inconstitucionalidade da expressão já lida por mim e que consta do espelho distribuído. Também eu, senhor presidente, tenho voto na matéria e entendo que se impõe o improvimento desse recurso extraordinário considerada a inconstitucionalidade da expressão normativa que determinou a incorporação à base de cálculo da contribuição, da denominada contribuição pisco-fins-importação, o valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e também das próprias contribuições. O eminente ministro Tias Toffoli, e eu ouvia o resumo do voto de sua excelência pela Rádio Justiça a caminho desse Rádio Plenário, e tenho o texto aqui em minhas mãos, também perfil essa mesma orientação e destaque esses aspectos. O que houve, na verdade, foi uma... haveria outros meios de se atingir ou de se colimar o mesmo objetivo, não mediante esta indevida ampliação do elemento econômico do tributo, no caso da sua própria base de cálculo. Sim, senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto da eminente ministro e a relatora. Também eu tenho o voto escrito, acompanho o voto da relatora para negar o provimento ao recurso extraordinário. Proclamo o resultado. Negado o provimento ao recurso extraordinário, o redigirá o acordo do ministro Dias Toffoli. E com a declaração de inconstitucionalidade para haver a comunicação ao Senado e a suspensão da execução do preceito? Sim. Senhor presidente. Ministro Dias Toffoli, o redator do acordo. Senhor presidente, com devido respeito ao acatamento, a Fazenda Nacional pede à Corte a possibilidade de modulação dos efeitos desse julgamento, tendo em vista os valores da ordem de gira em torno de 34 bilhões de reais que atingirão os cofres da Seguridade Social. E a Fazenda se fia no precedente dessa Igreja-Corte, no RE 560626, de relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, quando julgou a questão da prescrição e decadência dos créditos das contribuições previdenciárias, pedindo à Fazenda Nacional que a Corte estabeleça como marco dos efeitos da presente decisão ou as ações propostas até o julgamento desse presente feito. É o que pede à Fazenda com devido respeito e acatamento. Ministro Dias Toffoli, vossa Excelência, como... Eu penso que esse tema, se for o caso, a Fazenda traga em embargos de declaração. Sim. Bem, peço. Para depois ter uma avaliação com dados concretos. Não tem elementos aqui para... E a Corte já decidiu, no caso de que vossa Excelência foi relator, no sentido de que a modulação dos efeitos temporais de uma decisão declaratória de inconstitucionalidade pode ocorrer até mesmo de ofício e, inclusive, em sede de embargos de declaração. Mas nós não temos elementos aqui para... Sim, então, eu estou dizendo que é lícito fazê-lo até mesmo em sede de embargos de declaração, a precedente desse sentido. Senhor presidente, pela recorrida, por gentileza, como houve a invocação da tribuna pelo advogado da União, gostaria de destacar que, no recurso extraordinário, não houve a invocação do pedido de modulação e nem na sustentação oral feita pela União, quando... Se houver esse pedido, sem querer interromper, mas interrompendo, se houver esse pedido em embargos, eu darei vista, evidentemente, à parte contrária. Senão, o debate se dará na tribuna de maneira intempestiva. Obrigado. Agradeço, vossa Excelência. Para... Para...